Olá, boa tarde, sejam muito bem-vindos novamente. Estamos retomando as atividades do lançamento da Rede de Inovação da Justiça Federal da Quinta Região. Para nós, do Judiciário Exponencial, estamos muito felizes e orgulhosos e honrados em participar dessa jornada. Certamente marcará na história da Justiça, porque esse trabalho em rede está lindo, maravilhoso, de manhã foi um espetáculo. A tarde tenho certeza que vai manter o padrão. Antes de anunciar o primeiro painel, já que agora o Marco Bruno assume o papel de palestrante, eu vou só avisá-los que vai continuar a história dos livros. Temos três livros à tarde. O livro da Nova Economia, do Diego Barreto, Estratégia Adaptativa, do Sandro Magal, de José Salibi Neto, e o livro O Tratado de Inteligência Artificial e Direito, que é com ele que a gente vai começar. Então, esse primeiro painel, daqui a pouquinho mais a gente vai anunciar o vencedor deste livro, o primeiro sorteio da tarde. Então, para, sem delongas, vamos anunciar então o painel. A inovação é horizontal, com Gisele Chaves Sampaio Alcântara, que é vice-diretora do Foro de Sessão Judiciária do Ceará, Leonardo Rezende Martins, que é juiz federal da Sessão Judiciária do Ceará também, e nosso anfitrião, Marco Bruno Miranda Clementino, que é juiz federal, auxiliar da presidência do Tribunal Regional Federal da Quinta Região. A palavra já está contigo. Uma boa palestra, bom painel. Muito obrigado, muito obrigado. Recebi aqui um desafio e compartilhar um pouco com vocês as nossas impressões sobre o tema Inovação Horizontal, e esse desafio será compartilhado. Portanto, recebemos com os colegas Gisele Chaves, vice-diretora do Foro da Sessão Judiciária do Ceará, e Leonardo Rezende, também da Sessão Judiciária do Ceará. E vou, já que estou aqui sozinho, não sei apresentar um programa, vou dar as boas-vindas aos dois, peço que deem uma palavrinha antes de a gente começar aqui. Boa tarde, boa tarde, Marco. É uma alegria tremenda fazer parte desse evento, e está incrível. Eu estou aqui entusiasmadíssima porque realmente foi um marco na inovação da Quinta Região. Então, parabéns, parabéns a você, ao Piccolo e toda a organização do evento. Perfeito, Leonardo. Minha salvação também, Marco, a você, a toda a equipe do Judiciário Exponencial, a todos que estão envolvidos na organização desse evento fantástico, na expectativa que discutirmos ainda pontos muito importantes dentro de uma política de inovação para a nossa Justiça Federal. Pois é, e aí nós conversamos ontem, alinhamos aqui como seria a nossa apresentação, faremos uma apresentação conjunta e chamamos a apresentação, minha gente, acho que podem projetar os slides de Boteco na Brasa, Boteco na Brasa, porque vamos aqui simplesmente fazer um bate-papo sobre essa ideia de horizontalidade na inovação. Então, chamo todos, convido todos para se juntarem a nós nessa jornada, sem prejuízo claro de admirarem aí os candeeiros que também foram colocados no primeiro slide. Estamos, portanto, compartilhando essa jornada, eu, a colega Gisele Chaves e o colega Leonardo Rezende, todos somos magistrados, mas a ideia é que a apresentação tenha esta vibe, e assim nós fazemos a provocação, se vocês compreendem, a inovação como algo horizontal e por quê. Eu trago aqui uma primeira reflexão, minha gente, sobre um momento muito particular meu, Gisele, de início de gestão na condição do diretor do foro. Eu marquei uma reunião lá com a equipe, na sessão judiciária do Rio Grande do Norte, e trouxe basicamente essa frase, a moda agora é dizer sim, a moda agora é dizer sim, e aí a turma não entendeu por que eu estava dizendo aquilo, eu disse, minha gente, a partir de agora, só quem está empoderado a dizer não nessa sessão judiciária sou eu. Por quê? Se a gente analisar as características do serviço público, a ideia do modelo burocrático de Estado, o modelo burocrático de Estado tem uma tendência a dizer não. A dizer não, a gente, de certo modo, empodera quem lida com o cidadão na ponta, quem presta o atendimento mais direto, ainda que ao público interno, a dizer não, e o sim, na verdade, é conferido por aquele que está no patamar hierarquicamente mais elevado na organização, na instituição. Então, a ideia daquela frase, aquela frase tem, de certo modo, no meu entender, um denso poder, de empoderar as pessoas, de forma disseminada na organização, a dizerem sim, ao invés de dizerem não, e que só quem poderia dizer não seria justamente aquele que estivesse, no caso da Justiça Federal do Rio Grande do Norte, na época, seria eu, só o diretor do foro poderia dizer não. Isso, de certo modo, tem um impacto significativo e eu queria saber por que, Gisele, queria que você falasse um pouco de segurança psicológica. Por que o sim traz segurança psicológica e por que segurança psicológica é um dado importante num processo de inovação que você deseja implementar numa instituição pública ou privada, qualquer, mas em particular nas instituições públicas e, sobretudo, nas instituições judiciárias com as características que lhe são próprias. O que é que você acha do tema, Gisele? Olha, Marco, o tema segurança psicológica é um tema que me encanta já há um certo tempo nos meus estudos e que, na verdade, no campo da inovação, ele ganhou um nome que eu costumo dizer que é o corolário da segurança psicológica na área de inovação, que é a ideia de confiança criativa. Na verdade, esse conceito de segurança psicológica é algo que já vem sendo estudado pela psicologia organizacional desde a década de 90 e que, na verdade, ganhou tração e visibilidade, mais ou menos ali para 2012. E, como sempre, como a disrupção e a inovação nos últimos anos sempre é associada à ideia do Vale do Silício, foi através de um experimento na Google que esse conceito de segurança psicológica entrou na moda e passou a ganhar a atenção das instituições. Em 2012, mais ou menos, começou-se um experimento na Google chamado Projeto Aristóteles. Esse projeto, que contou com o investimento alto da Google, visava descobrir qual era o segredo dos times incríveis, qual era a alquimia necessária para se trazer um time que fosse arrojado e que trouxesse a disrupção e a inovação que aquela organização tanto prezava. E aí começou-se a suscitar várias hipóteses. A primeira hipótese é que, não, a inovação, na verdade, está associada a você juntar no mesmo time pessoas que tenham afinidades, que tenham amizades fora do ambiente do trabalho. Aí o outro disse, não, na verdade, a minha hipótese é que a inovação está associada a você colocar no mesmo time pessoas com o mesmo perfil. Então, trabalhou-se a ideia de se colocar introspectivos em um time e os extrovertidos em um outro time. Mas todas essas hipóteses testadas foram se mostrando falhas ao longo do processo, até que, ao final, chegou-se ao conceito de que a forma em que os membros da equipe interagem é que importa. E daí veio a ideia de segurança psicológica. É que os ambientes férteis em inovação, eles pressupõem um ecossistema em que o indivíduo se sinta seguro, através de uma ideia de horizontalidade, a expressar a situação de ser repreendido ou na sua imagem, ou uma eventual repreensão formal, ou até ser visto como aquele que expressa ideias bobas. Então, na verdade, essa ideia de segurança psicológica, ela nasceu para demonstrar que qualquer ambiente de trabalho salutar, mas, em especial, um ambiente inovador, ele pressupõe um ambiente de liberdade em que todos os membros do ecossistema se sintam seguros para se expressar da maneira que melhor lhe aprovei, sem nenhum medo de errar ou de ser repreendido. Então, essa é a ideia de segurança psicológica, que é associada à de confiança criativa, vem sendo, por assim dizer, um dos maiores... uma das ideias e das práticas mais importantes em qualquer ambiente que se diga inovador. Perfeito. Leonardo? Concordo plenamente com a minha querida amiga Gisele. A gente sabe que o judiciário é um ambiente tradicionalmente muito cisudo. A figura do juiz impõe, por natureza, um certo receio, um certo temor reverencial, e isso gera medo naqueles que estão envolvidos. Então, muitas vezes, você tem uma equipe com quem se trabalha há alguns anos, já bem estabilizada, mas, ainda assim, há um certo receio do erro. Nós vamos conversar sobre isso mais adiante. Isso tudo fruto de uma cultura tradicionalmente muito hierárquica. Então, é importante que haja uma sinalização clara para todos os integrantes da equipe de um espírito de coordenação, de horizontalidade, de teste, de que se pratique realmente ali a tentativa de se construir algo diferente. É claro que essa segurança psicológica ela encontra um limite que é não gerar também um ambiente de acomodação. A pessoa se sente tão segura, tão confortável, que ela acaba se acomodando. O que se propõe é justamente o inverso disso. É, ao mesmo tempo, um ambiente de segurança psicológica, mas instigando permanentemente a equipe a usar, buscar coisas diferentes, a não se conformar com o estado atual de coisa, buscando sempre o aperfeiçoamento das práticas, dos processos de trabalho, enfim, buscando sempre conseguir cumprir a missão de maneira mais adequada na perspectiva do usuário. Pois é, Leonardo. Esse é um tema particularmente difícil para nós no Poder Judiciário, porque, ao fim e ao cabo, nós somos a instituição que detém a última palavra na combinação de sanções em relação às pessoas que erram. Imaginemos, por exemplo, um sistema jurídico que permita a aplicação de uma pena de morte. E essa pena de morte seria aplicada por nós. Então, a ideia de naturalização do erro, ou eu até diria, de potencialização do erro, é uma ideia difícil de ser assimilada em uma instituição como a nossa. E é muito por isso que a instituição, finda sendo um tanto hierarquizada, a ponto de a gente ter uma certa dificuldade, gerada pelo emaranhado burocrático, de efetivar direitos, sim, de efetivar direitos a partir, digamos assim, da ponta de lança da instituição, da pessoa que lida mais diretamente com o cidadão ou com o próprio colega. Eu fico imaginando, por exemplo, no caso do próprio colega, os setores de pessoal ou de gestão de pessoas do Poder Judiciário. Existe um temor cultural no Poder Judiciário de se efetivar o direito de assumir o risco no sentido da efetivação do direito. Então, quando eu dizia que a partir daquele momento o servidor da ponta de lança estava empoderado a dizer sim, aquilo é algo de muito positivo e algo que a gente precisa efetivamente trazer para a nossa instituição como forma de estimular essa segurança psicológica. Porque se o servidor não tiver segurança psicológica de que pode arriscar-se, e arriscando e inovando, ele efetivamente não vai ter, ele não vai se sentir confortável para inovar. Então, a gente tem que estabelecer lá um ambiente de conforto, e é por isso que a gente vai mostrar um pouco da importância dos laboratórios de inovação como um local de fala e escuta de servidores e de juízes, justamente nesse contexto. Gisele falou da confiança criativa. O David Kelly, que é um dos criadores, eu diria, o criador do método Design Thinking, ele mostrava a importância de se decotar o processo de criação e de inovação em fase, justamente para restabelecer a confiança criativa, que é aquela que a gente tinha quando criança. Nós que temos filhos, eu, Gisele e Leonardo, nós sabemos como a turma tem excesso de criatividade, excesso, eu digo, de criatividade, e essa criatividade meio que se perde no decorrer da vida. Então, não apenas a criatividade naturalmente se perde no decorrer da vida, e, portanto, a capacidade de inovar, como também no poder judiciário ela fica engessada. E é importante a gente ter em mente que hoje a cultura que se estabelece no Estado brasileiro, isso já previsto em algumas leis, é justamente uma cultura contrária a essa cultura clássica mais burocrática. Hoje em dia, por exemplo, a nova lei de licitações, não foi, Gisele, você estava dizendo, a nova lei de licitações estabelece a inovação como princípio, ou seja, a nova lei de licitações estabelece um risco. Se o chip mudou de lado, a partir do momento em que o servidor hoje tem uma postura muito conservadora, vai ser o inverso do que era no passado. Ele pode ser punido pelo prejuízo causado à administração, pelo fato de não ter se arriscado quando ele deveria ter se arriscado. Então, é lógico que ninguém está aqui estimulando a irresponsabilidade, longe disso. Mas é importante a gente quebrar a estrutura burocrática para que nós tornemos mais fluidas as administrações, no caso do tribunal, das seções judiciárias e do poder judiciário como um todo. O segundo ponto que eu trago aqui, eu trago aqui uma frase do filósofo indiano Rabindranath Tagore. Ele basicamente dizia que, se fecharem as portas a todos os erros, a verdade ficará na rua. E aí Gisele e Leonardo falaram da importância do erro como um processo de crescimento, de construção, de reconstrução e de ressignificação. Gisele, o que é que você tem a dizer sobre a ressignificação do erro para o processo de inovação? Bom, Marco, na verdade, quando você estuda a teoria do erro e quando você fala de inovação, você busca muita referência na iniciativa privada e você vai tentando, com responsabilidade, dosar isso e trazer para a administração pública. E eu lembro que eu li uma frase do Elon Musk, lá do Tesla, que ele dizia assim, se as coisas não estão fracassando, você não está inovando o suficiente. E o quanto é desafiador você trazer esse tipo de conceito para a iniciativa pública em que nós, como vocês já muito bem anunciaram, temos algumas amarras. Então, é muito desafiador para o gestor público estabelecer uma espécie de gerenciamento, de gestão de dois conceitos que lhe são muito caros. A responsabilidade com a inovação. E daí surge a ideia de você, em primeiro lugar, criar um ambiente com segurança psicológica, na qual o sujeito se sinta apto a desenvolver suas potencialidades, com uma margem de erro que parta da premissa de que o erro faz parte do processo de experimentação, mas atento a uma premissa que é muito interessante, que há uma distinção entre dois extremos, entre os chamados erros previsíveis e os erros inteligentes. O erro previsível, esse sim que eu penso e não só na administração pública, mas a iniciativa privada repreende com veemência, é você errar naquilo que você tem toda a habilidade do mundo para fazer, está agindo dentro do escopo de uma margem segura, mas você comete o erro por desleixo, por falta de atenção ou por desídia. Esse é o erro e é um núcleo que sempre vai ser tutelado pelo direito e, como eu disse, pelas organizações, pelo trabalho, pela vida. Diferente é o chamado erro inteligente, que é aquele que ocorre dentro de uma margem e essa margem é dada ao administrador de testar, de inovar e que conduz a uma solução criativa. e, para isso, existem várias metodologias ágeis à nossa disposição, inclusive uma delas a gente está tentando implementar no nosso projeto que foi mencionado lá pelo Leonardo mais cedo de Maracanau, que é a ideia do MVP, que é o Minimum Viable Product. Você vai tentando testar novas ideias em um ecossistema pequeno e controlado e só, então, com a aplicabilidade e a usabilidade você vai aperfeiçoando, corrigindo e, aí, sim, dando uma escalabilidade segura. Eu penso, então, que várias metodologias que são disponíveis hoje pelas administrações privadas ditas disruptivas podem, sim, com o Grano Sales, ser muito bem utilizadas no processo de inovação das organizações públicas. Perfeito, Leonardo. Perfeito, Gisele. Eu acho que até para errar existe um método adequado. E o design thinking ele colabora muito para evitar o erro evitável. Ninguém aqui está defendendo simplesmente que adotemos a metodologia da tentativa e erro. Isso envolve custos em termos de recurso, de tempo, de dinheiro e nós temos um dever para com a sociedade de tentar fazer atingir benefícios com o menor custo possível. Então, nós, para errarmos, temos que, enfim, adotarmos aquelas metodologias adequadas. E muitos dos erros que nós praticamos, nós cometemos porque realmente não seguiu uma metodologia. Às vezes, o próprio diagnóstico do problema é errado desde o início. A gente imagina que o problema do usuário é um, quando na verdade é outro, totalmente diferente. Não se descobriu porque, enfim, não se fez a devida pesquisa da jornada do usuário, de sua experiência e não se deu voz. Isso no momento inicial do diagnóstico do problema e vai passando pelas fases de concepção, de ideação, até se chegar realmente na prototipagem e na testagem. Então, eu penso que seguindo esse processo, a margem de erro diminui e o erro que porventura acontecer é do processo e ele, de certo modo, é salutar e permitirá vislumbrar soluções possíveis. E esse é um ponto, como bem lembrou o Mar, que já vem sendo modificado dentro da perspectiva do direito administrativo tradicional. Dentro de uma visão tradicional, o nosso direito administrativo é muito severo, é muito sancionador para que um administrador bem intencionado acaba por não obter os resultados esperados e com isso corre o risco de ter o seu patrimônio atingido, a sua esfera funcional prejudicada. Então, na verdade, é preciso que se crie não só um ambiente de segurança psicológica, mas também de segurança jurídica para o administrador que queira inovar, que queira produzir algo diferente. O Marco mencionou a nova lei de licitação, a Lindeby, ela já traz também a análise, inclusive judicial, na hora de julgamento de uma ação de improbidade, no julgamento, enfim, de um pedido de anulação de um ato administrativo para se investigar as circunstâncias concretas com base nas quais o administrador decidiu, qual era o seu cenário, quais eram as suas limitações. Então, isso é algo importante. A recentíssima lei deste ano de governo digital também é outra lei que, ao estabelecer o princípio da inovação no setor público como um aspecto central dentro do governo digital, também força que revisitemos essas conceituações clássicas de responsabilização em âmbito administrativo para tolerar o erro quando ele vier dentro de uma perspectiva como essa que nós falamos, metodologicamente adequada com vistos à inovação. E aí o que você falou é muito importante porque veja como esse tema também envolve, Leonardo, as nossas próprias assessorias jurídicas que precisam ter essa visão no momento em que forem apreciar os pedidos mais difíceis, as solicitações mais difíceis, as demandas mais difíceis da administração, porque esse é um ponto que precisa ser levado em consideração. Porque a gente precisa também garantir o ambiente institucional para que essas inovações efetivamente possam acontecer. Eu, por exemplo, me lembro que a gente teve a oportunidade na Justiça Federal do Rio Grande do Norte e a gente teve a oportunidade em determinado momento de criar um programa de mediação administrativa. Como é que a gente trabalhava com um programa de mediação administrativa? Identificando a qualidade, Gisele, do erro, a gente não abria sindicância, não abria sindicância contra ninguém antes de submeter determinada questão à mediação administrativa, porque a gente poderia perceber que a mediação administrativa, uma colaboração riquíssima da colega Gisele, que é a coordenadora do nosso Centro de Conciliação do Sérgio Husky, possibilita a ressignificação, inclusive, dos propósitos de cada um de nós dentro da instituição. Então, para além, claro, ao invés de a gente direcionar a administração para o clássico marco punitivo, a gente direcionava a administração para o diálogo, para a ressignificação de propósitos e para construir esse ambiente justamente psicologicamente seguro para que o erro fosse aproveitado e potencializado como instrumento de aprendizado. Por fim, um último ponto, dado que combinamos aqui. Eu queria dar destaque ao tamburete, para a gente falar em horizontalidade propriamente dita. O tamburete, de certo modo, acho que foi uma escolha feliz da área de engenharia e arquitetura da Sessão Judiciária do Rio Grande do Norte, vocês estão vendo, que é o nosso laboratório. A escolha do tamburete foi muito feliz porque os ambientes forenses são muito hierarquizados, muito hierarquizados. A gente sabe que nos tribunais, por exemplo, as pessoas entram em um elevador por antiguidade, isso acontece entre os juízes, acontece entre os servidores, entre os servidores, a gente enxerga também um ambiente hierarquizado, entre diretores e supervisores, e como inovar em um ambiente como esse, tradicionalmente tão hierarquizado, tão formal, eu diria, tão, e, de certo modo, com a arquitetura tão suntuosa. Eu queria que você falasse sobre isso, Gisele, como é que a gente trabalha esse ambiente de horizontalidade em uma instituição essencialmente hierarquizada como Poder Judiciário. Na verdade, Marco, essa é a pergunta de um milhão de dólares, mas eu acredito... Não era para ser fácil, não, minha querida. ...que nós estamos no caminho certo. Veja, eu vejo, e comentava com o Léo antes, na antessala em que estávamos aqui, o quanto esse evento, ele é sintomático de uma mudança na cultura organizacional da Justiça Federal. Como o Piccoli dizia lá no início, e é uma frase de um queridinho das organizações ditas mais modernas, que é o Peter Drucker, a cultura devora a estratégia no café da manhã. Então, na verdade, a cultura, ela é mudada através de símbolos também. Quando você fala em mudança cultural, você fala em elementos que figuram como ilustrativos de que aquela mudança está se operando. E, como nós pudemos ver de maneira muito clara nas exposições de logo mais cedo, nós verificamos que uma semente de horizontalidade que começou, como a gente pôde ver, numa gestão do Leonardo na direção do foro, e que se espraiou, e que teve vários elementos, quando cada gestor de laboratório falava, olha, nós temos aqui vários servidores, você via no semblante dos servidores a alegria, quer seja através de um modelo de membros fixos do laboratório de inovação, quer seja o nosso modelo, é um modelo que trabalha com a ideia de squads, são times, grupos, esquadrões direcionados para a execução de tarefas específicas, você já verifica uma clara intenção e um movimento muito claro de horizontalidade. E, em verdade, temos nesse momento e nessa gestão, e aproveito para saudar e agradecer e expressar meu reconhecimento ao doutor Edilson, que, através de Marco Bruno, vem fomentando essa ideia da rede que nada mais é do que uma horizontalização da inovação no âmbito da quinta região, porque, na verdade, para parafrasear São João Evangelista, se o espírito e o vento sopram onde querem, a inovação também sopra onde quer. Então, nada melhor que tenhamos ambientes o mais espraiados e o mais pulverizados o possível para desenvolvermos ações de inovação. E só resta, então, a nós, a cada um de nós, como gestores, trazer essa realidade para cada um dos nossos ambientes, porque, se a inovação ela sopra onde quer, ela vai soprar no ambiente da minha unidade jurisdicional, daquela unidade administrativa na qual eu estou desenvolvendo algo. Em verdade, o Eureka não precisa ser algo inovador, disruptivo e enorme. São pequenas ideias inovadoras no dia a dia, em vários ambientes que mudam o mundo. Então, só resta a nós, como gestores, calibrar um pouco esse olhar e dar voz e segurança para todos aqueles que convivem conosco no ambiente de trabalho e, nesse ponto, o design thinking, na ideia de ouvir o usuário é muito feliz. Basta que calibremos o nosso olhar para descobrir que a inovação está mais perto de nós do que, na verdade, ousamos a imaginar. Muito bem. Leonardo. Maravilha, Gisele, é isso mesmo. Ela fala bonito, viu, Leonardo? Ela fala bonito. que a arquitetura forense pode traduzir dentro dessa ideia de horizontalidade, de coordenação, de cocriação. Nós, como eu disse hoje, pelo menos estamos diretamente envolvidos no desenvolvimento do projeto de redesign de fóruns dentro desse novo contexto pós-pandemia, de como nós vamos encerrar esse drama da pandemia, quando efetivamente se encerrar, enfim, retornar e retornar dentro de bases diferentes, já que não podemos desperdiçar a experiência e os avanços que conseguimos implementar em termos de trabalho à distância, em termos de justiça digital, mas, obviamente, prestando aquele atendimento presencial que ainda será, durante muito tempo, talvez para sempre, necessário, dadas as necessidades do nosso usuário. Dentro desse esforço, nós estamos fazendo, revisitando, né, todo o conceito arquitetônico ali de espaço para os nossos forenses, resgatando um pouco da experiência aqui do Fórum Social, me recordo que quando nós estávamos desenvolvendo aqui o nosso projeto do Fórum Social, a premissa era aquela do Renato Russo, na música Índios, e me dera, ao menos uma vez, que o mais simples fosse visto como o mais importante. Então, bem dentro da necessidade do usuário, por isso que nós, nos balcões de atendimento, isso não era inédito, isso não era propriamente inovador, mas para cá foi, em vez do atendimento no balcão, em pé, aquele buraquinho redondinho ali que você mal consegue se comunicar, um atendimento mais digno, confortável, sentado, onde a pessoa se sentisse realmente mais à vontade, efetivamente acolhida ali pela extinção, as salas de audiência, nós situamos todos no andar térreo, isso tinha uma finalidade de funcionalidade arquitetônica, até mesmo de economizar o uso de elevadores, as pessoas tinham efetivamente dificuldade de usar elevadores, mas também tem um significado simbólico, político importante na medida dessa, de trazer o juiz ao encontro do cidadão em vez de fazer com que o cidadão vá ao encontro do juiz naquele que é o ato mais importante, ou pelo menos um dos mais importantes, que é a audiência, que é o ato do encontro, é o dia do cidadão na corte, então isso teve um elemento simbólico, político, para demonstrar realmente a abertura da justiça federal para o cidadão dentro desse diálogo mais democrático, mais horizontal, e esse espírito também está norteando as nossas atividades no projeto de Maracanau, a sala de audiência num formato mais móvel, com mesas modulares, permitindo, por exemplo, uma construção hexagonal da mesa na sala de audiências, de modo a se sentir ali cada um integrante de uma estrutura que só funciona bem se todos fizerem a sua parte, o juiz numa posição de coordenação, mas não necessariamente de supremacia, então são vários os aspectos pensados justamente para reforçar essa ideia da horizontalidade. E eu queria pedir só licença, Marco, se me permite, só para acrescentar um detalhe na fala do Leonardo, que é o seguinte, todo esse projeto, na verdade, ele está sendo desenvolvido em um squad do Laboratório de Inovação, cujas ideias mais importantes, e na verdade, Leonardo e eu somos alunos de um aprendizado muito profícuo que está sendo feito por servidores que são relacionados a essa atividade. nós fizemos um grupo formado em primeiro lugar pelo Adeilton, que é o diretor de secretaria de uma das varas, então ele tem a experiência do usuário, além de ser um profundo conhecedor das metodologias ágeis e de tudo aquilo que se tem de mais moderno em termos de inovação, temos Marcos Heleno, que é o nosso servidor do planejamento estratégico, Juliana, que é a nossa arquiteta, e Guilherme, que é o chefe da TI. Então todas essas mentes se juntam de maneira horizontal e eu posso dizer, acredito sem medo de ser desmoralizada, que ali sim temos um espaço muito tranquilo de segurança psicológica, de horizontalidade e tudo aquilo que construímos foi efetivamente fruto dessa interação e desse... Acho que Gisele caiu, Gisele caiu, Gisele caiu, infelizmente. Bom, e o pior tudo é que estava tão animado, todo mundo tão animado assistindo. Esse ambiente seguro onde cada um se sente muito à vontade para expressar suas ideias. Voltou, Gisele. Voltou, Gisele. Perfeito. Onde foi que eu caí? Não, não, mas foi pouco tempo, deu para compreender. Eu não vou me alongar mais porque a gente acho que já atingiu aqui o nosso tempo. Eu acho que talvez o recado mais importante que a gente deixa aqui com a nossa fala reside na importância de que passemos dessas estruturas, dos laboratórios de inovação presenciais. Isso a pandemia, de certo modo, a pandemia, de certo modo, nos trouxe esse insight que passemos, e a pandemia nos obrigou a isso, que passemos dos laboratórios presenciais aos laboratórios virtuais e dos laboratórios virtuais, sobretudo, pessoal, aos laboratórios mentais, porque cada estação de trabalho na Justiça Federal da Quinta Região é um grande laboratório de inovação nesse ambiente de horizontalidade que se quer implementar aqui. Então, basicamente, o que nós queremos é saber o que você está fazendo e o que você está fazendo diferente. Curiosamente, Gisele, eu tinha trazido como último slide a frase dele, se as coisas não estão fracassando, você não está inovando o suficiente. Vou terminar com a última pergunta para vocês dois. Ok, vocês hoje acenderam o candeeiro, quero saber onde é que vocês vão guardá-lo aceso. Gisele, onde é que você vai guardar o candeeiro aceso? Agora nós vamos voltar de novo para uma lição bíblica. ninguém acende uma vela e nenhum candeeiro para pôr embaixo da mesa. Eu vou pôr no lugar mais alto em que eu puder para iluminar e inspirar todos aqueles a que eu puder atingir para que também se encorajem para expressar as ideias inovadoras que guardam em suas vivências e nos seus corações. Muito bem, eu acho que eu sugiro que o YouTube comece a bater palma agora, hein, Leonardo? Agora você está numa situação difícil, onde é que você vai guardar o seu? Quem disse que eu vou guardar? Vou arrebatar para essa ideia circular e, enfim, se tornar uma grande chama, meu amigo. Isso aí não é para guardar na estante, não é para guardar debaixo da mesa, é para fazer realmente a coisa girar e se tornar uma ideia viva na mente de todos. Guardemos, então, todos no coração. Muito obrigado, minha gente. Obrigado a vocês dois pela participação. Fica aqui a nossa gratidão, Piccolo. Venha logo, porque a gente está terminando. Vamos seguir com a programação? Eu vou pedir palmas para mim também, palmas para mim, para a Gisele e para a Leonardo e demos nosso recado. Piccolo, já que nós estamos em rede, sabe o que eu vou pedir? Eu vou pedir que cada um que esteja no YouTube agora envie o link do YouTube para 10 grupos de WhatsApp. A gente precisa dobrar a quantidade de pessoas que estão no YouTube agora em 10 minutos. Vocês são responsáveis por isso, vamos agir em rede agora. Não é para ser fácil, não é? É rede, é isso aí, esse trabalho em rede, trabalho colaborativo, construtivo e, na verdade,